Sempre lembrando, não faça a tangência no percurso, por questão de segurança. Quem tá feliz aí pode ao verbo! Vamo lá! Vai DJ, pode aquecer o som aí! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! 10 milas e porcentes! 5 quilômetros! Vem correndo mais 5! Vamos ver a caminhada! Vamo lá! Vem galera! Cláudia seus inscritos! Vai galera, vai! Vem calma aí! Ó o Pedro Brasil aí ó! Vem galera! Vem galera! Vem galera! Vem galera! Vem galera! Tá feliz? Vem um abraço! Vem! Vem! Vem geopolit! Vem! Tá beleza! Aí ó! Pessoal da caminhada! A surpresa para vocês é o seguinte Não são 5 quilômetros Mas 5 quilômetros Agora eu quero ver Boa caminhada para vocês Bom conhecimento Boa noite hoje Beleza